Música A escola e a capital dele deve ser uma estudante fome, o município selo que se reta em sanção. Diretora de Educação do município dele, Carlito da Silva Ateten, da União do Ministério da Educação, a saia na circular Ida, conababando a escola Sira e a capital dele, a bela cima estudante fome, o município Sira Seluc, no neve, a vida estudante, a bela Baracliu e a cada aula. Baneira identifica a escola cima estudante fome, o município Sira Seluc, parte da educação município dele, se for sanção. Tem ministério Ida, Ida e a dirigente Ida. Dirigente ele mesmo, a máxima, um voto superior dele, e tem ministra ou secretária de Estado. Se a escola Sira Macanacar lhe cumprir circular, se não me atu, ou se não me atu, significa que não é que ele coopera a decisão. Então, se não é que ele é que o serviço é muito, se não é que o serviço é muito, sanção de saída, e tem que fazer suspensão para nós, e tem que fazer provisormente para o município de carros. Então, nós obedecemos. E o ministério Ida, Ida e o ministério Ida e o Político de Educação do município, e contribuir para o Estado, e desenvolver a educação do município, para o município de educação do município, e que ele tem que fazer com qualidade de medias, e que é credível, e que ele tem que fazer com o Estado, e que ele tem que fazer com o município de educação do município, para que ele tenha que controlar o município máximo. Então, ele tem que controlar o município do município do município. O município do município de educação do município do município, Por exemplo, na 6 de maio do 4 de setembro, no 5 de maio de 3, no 5 de maio, no 5 de maio, no 5 de maio, no 5 de maio, no 5 de maio tem a examples, no 5 de maio de 3, no 5 de maio de 3, no 5 de maio de 3. Durante a escola, o público enfrenta problemas quando a barra de sala estudante Lima Nulo, Toné Nulu, não é difícil para o professor que está a controlar durante o processo de aprendizagem. No Ministério da Educação, Obrigado.